Fraternais saudações! E hoje, dignos, vamos relembrar e estudar um dos aspectos mais importantes da história do hermetismo, que é a influência do pensamento pitagórico, ou mais propriamente da escola pitagórica, na formação da mentalidade esotérica do Ocidente. E sim, encontraremos esta influência desde as corporações de ofício medievais e renascentistas que desaguaram nos diferentes ritos da moderna maçonaria. Também vamos encontrar esta influência nos manifestos rosacrucianos primevos, ali dos anos de 1614, 1615 e 1616, a saber o Fama Fraternitatis, Confesso Fraternitatis e Casamento Alquímico de Christian Rosenkreutz. Encontraremos esta mesma influência pitagórica da escola pitagórica na formação na cidade de Nova Iorque, em 1875, pelas mãos de Helena Petrovna Blavatsky e Coronel Ocote, na Sociedade Teosófica. Encontraremos a influência do pensamento, da filosofia, do modus operandi pitagórico, também na formação da Ordem Martinista, pelas mãos do médico doutor Gerard Gencaus, popularmente conhecido como Papos, no ano de 1888, bem como também na formação da Ordem Rosa Cruz Cabalística, dos círculos pitagóricos, da Sociedade de Alquimia da França, pelas mãos do conde François de Olivets Castellotti e outras tantas organizações esotéricas. Para entendermos, sim, o contexto iniciático esotérico do Ocidente, é indispensável que, no mínimo, tenhamos uma noção básica sobre a Ordem, a Escola, a Fraternidade Pitagórica. E este é o nosso tema. Digníssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, portanto, a este que é o nosso oitagésimo primeiro vídeo, o vídeo de número 81 em nosso canal. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, sem cortes e sem edições, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. Pois bem, dignos, para hoje, para você que acompanha o nosso vídeo até o final, fica aqui o nosso convite para que nós venhamos a desvendar, ou a conhecer, ou a relembrar dez pontos fundamentais de curiosidade sobre a Escola Pitagórica. Sabemos que Pitágoras foi um grande filósofo pré-socrático, nascido em aproximadamente 570 a.C. e que, portanto, Pitágoras foi também contemporâneo de Laute Zé, foi contemporâneo de Confúcio, foi contemporâneo também de Siddhartha Gautama e de outras grandes personalidades, Tales de Mileto, enfim. E Pitágoras, ele nasceu em Samos, daí o seu nome Pitágoras de Samos, e ele não só aprendeu tudo que tinha ali de conhecimento na música, na matemática, na filosofia da própria Grécia, como também passou cerca de dez anos no Egito, teria também ido aprender junto dos magos da Pérsia, e segundo alguns biógrafos, inclusive, teria passado pela Índia, embora não tenhamos maiores fundamentações para esta última afirmação. Seja como for, sabemos que sim, ele passou pelo Egito, que ele esteve na Pérsia e desenvolveu o seu pensamento ali no século VI a.C. Para termos noção da importância de Pitágoras, além de grande matemático, inventor propriamente deste termo, que significa, em suma, uma maneira de aprender, ele também atribui-se a ele a criação da palavra filosofia, ou seja, filos, de amor ou de amizade, e sofia, que é de conhecimento, ou seja, o amor pela sabedoria, sendo, portanto, ele um dos primeiros filósofos, é ele um dos criadores dos fundamentos, das bases para aqueles que viriam a posteriori, ou seja, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros tantos grandes nomes da filosofia grega e da filosofia ocidental. Mas Platão, ou propriamente Pitágoras, que é o nosso tema de hoje, ele não era apenas um matemático e apenas um filósofo. Platão era também um grande místico e ele criou um círculo iniciático à sua volta, não só para propagar e perpetuar o seu conhecimento, mas também para retransmitir, iniciaticamente, os preceitos iniciáticos que ele tinha aprendido, os preceitos místicos que ele tinha aprendido no Egito, na Pérsia, quem sabe até mesmo na Índia, e que tinha ali recebido dos seus mestres na própria Grécia. Ele que teve uma mestra mulher, e vamos falar disso num vídeo aí, mais propriamente sobre Pitágoras e a sua mestre, num outro momento aqui em nosso canal. Mas vamos aqui, para você que acompanha, aos 10 pontos fundamentais sobre a escola de Samos, ou a escola de Crotona, que é propriamente onde Pitágoras estabeleceu ali o seu círculo iniciático. Em primeiro lugar, que não era propriamente uma escola. Fala-se, ou compreende-se o termo escola como um lugar onde o indivíduo chega para aprender algo, retorna à sua casa, e assim fica num processo gradativo de aprendizado. Entretanto, a escola de Pitágoras era, na verdade, mais parecida com o que nós conhecemos como monastério, uma espécie de convento, visto que os indivíduos tinham uma vida em comum. Então, era um local mais religioso, era um local mais místico, de vida integral junto a uma comunidade, e não propriamente uma escola, onde se chega, se aprende algo e retorna para casa. Na realidade, quando o indivíduo integrava efetivamente a escola de Pitágoras, ele ingressava num círculo iniciático, tanto quanto monástico, fechado e com regras próprias. Então, não era exatamente uma escola, mas era uma comunidade, uma comunidade de vida, uma comunidade monástica. E essa comunidade monástica tinha uma vida em comum, ou seja, todos os indivíduos repartiam ali os seus bens, não tinha nada propriamente de posse privada, mas era de posse comunitária. E esta escola pitagórica, ela, ao mesmo tempo, tinha uma vida em comum, ou estabelecia uma vida em comum entre todos os seus partícipes, tanto na refeição, nas atividades ritualísticas, nas atividades físicas, em todos os processos. Então, era um convento, era um monastério, uma espécie de abadia, onde o sumo sacerdote, Pitágoras, quando ainda em vida, era uma espécie de abade, era uma espécie de líder religioso. O terceiro ponto aqui posicionado é sobre a prova. Para ingressar na escola pitagórica, dignos irmãos e irmãs, necessariamente se passava ali por três provas, né? Ou basicamente, existiam outras, mas três provas. Uma que era uma prova de coragem, onde o indivíduo era colocado num lugar ermo, num lugar mais desértico, ou numa caverna, tendo ali que passar alguns dias naquele processo de solitude para enfrentar propriamente os seus medos e para entrar em silêncio profundo. Passando sobre esta prova, ele tinha ali a possibilidade de ingressar na escola filosófica. Outra prova era uma prova de sabedoria, onde se explanava os princípios matemáticos, os princípios de sabedoria, e se verificava se o indivíduo, o candidato, o neófito, tinha a necessária sabedoria e inteligência para apreender os ensinamentos que lhe seriam retransmitidos às posteriores. E isso é muito comum em algumas ordens iniciáticas. Na Martinista, por exemplo, se faz muito isso, ou seja, antes de ingressar num determinado grau, o indivíduo é submetido a um questionário, a uma série de perguntas para as quais existem respostas próprias e de compreensão, para verificar o grau de compreensão do estudo anterior. E também existia a prova ali da caridade, ou seja, se costumava os irmãos se disfarçarem para verificar se o indivíduo, de fato, o candidato tinha ali um espírito caritativo, filantropo de auxílio ao próximo, ali se disfarçavam, pediam alguma coisa, enfim, eram três provas fundamentais de caridade, de sabedoria e também de coragem ou de silêncio para ingressar na escola de Pitágoras. Outro ponto importante, dignos, era o vegetarianismo. Veja que hoje se discute muito a questão do vegetarianismo, como sendo um dos pontos próximos da evolução da própria humanidade, mas Pitágoras já estabelecia isso. Os membros da escola de Pitágoras não só deviam ser vegetarianos, ou seja, abster-se de carne, como também deveriam se abster-se de vinhos, ou seja, de bebidas alcoólicas. Esse era um dos grandes ideais, visto que Pitágoras priorizava fortemente a sobriedade, uma conduta consciente de autodomínio e de autocontrole. Então, todos os discípulos ali, membros da comunidade, tinham que ter propriamente esse hábito. Veja que isso foi posicionado na ordem teosófica. Para você ingressar na teosofia, no que nós vamos chamar de escola interna, também faz-se necessário o voto propriamente vegetariano, de abster-se de carne, de excessos propriamente de vinhos ou de bebidas alcoólicas. Eles se vestiam de branco, todos eles com vestes simples, e aqui não posicionamos que vestir branco, ou vestir preto, vestir cinza ou amarelo é melhor ou pior, é apenas um símbolo. Ninguém é melhor do que ninguém por usar esta ou aquela cor. Digo isso porque nós já discutimos a questão da cor de roupa, e de vestimenta em outros vídeos, né? Então, isso pode causar alguma confusão. Mas era o hábito ali da escola, tal como acontecia com os essênios. Vamos falar sobre os essênios num vídeo futuro. Se você acha esses temas interessantes sobre as comunidades antigas, os filósofos antigos, coloque aqui também nos comentários, além, claro, de ir assistindo até o final. Mesmo que o vídeo fique um pouco mais longo do que os nossos normais aí, 10, 12 minutos. Mas vejamos, todos se vestiam de branco, como os essênios, e vamos falar sobre eles depois, e tinham este hábito da simplicidade, do minimalismo. Outro ponto importante, Dignos, era passar cinco anos em silêncio. Os iniciados na escola pitagórica não tinham o direito à fala, a propriamente expressar nem perguntas durante cerca de cinco anos. é algo muito próximo do que acontece até na Rosa Cruz. Na Rosa Cruz, você entra propriamente ali no grau de átrio, depois entra no grau de templo, e esse grau, entre o primeiro e o nono grau, são 12 graus na Rosa Cruz aqui, me refiro a uma delas especificamente, não vou aqui nominar, mas quem é o sabe, levam cerca de cinco anos, do primeiro grau ao nono grau. Depois disso, o indivíduo entra nos Illuminati, que é um outro tema também para um vídeo posterior. Mas esse tempo de cinco anos também é uma referência à filosofia, ao pensamento e à metodologia iniciática pitagórica. Então, o indivíduo tinha que passar cinco anos em absoluto silêncio, o que vai corresponder a outros processos iniciáticos, noutras organizações e noutras tradições, até de natureza não hermética, de natureza não ocultista ocidental. Mas esse período de silêncio é para que o indivíduo pudesse encontrar-se a si mesmo sem maiores divagações, sem maiores, propriamente, criações mentais, elementos do ego que se interpôsse entre ele e a sua própria consciência. Outro elemento interessante, Dignes, é que ele se dedicava muitíssimo ao estudo da matemática, ao estudo da música, às atividades físicas, ou seja, a tudo o que fosse nobre e elevado. Então, o culto pitagórico, ele acontecia muito em torno destas ideias, de se trabalhar e desenvolver as capacidades mais nobres, mais elevadas, da própria mentalidade humana, do ser humano, e isto se expressava de diferentes maneiras. Cada discípulo, cada membro da escola pitagórica ia propriamente desenvolvendo aquilo no qual tinha maior habilidade ou para qual tinha maior inclinação. Então, a música, a matemática, a dança, o atletismo também, porque Pitágoras dava muita importância à questão do atletismo. Então, estas eram as matérias. Lembremos que na Grécia, é o berço das Olimpíadas, Então, é um processo também que faz parte, uma ideia e uma filosofia, uma prática que faz parte do pensamento pitagórico. Outro elemento interessante era o segredo iniciático, dignos irmãos, ou seja, tudo era ali, é posicionado de uma tal maneira que não pudesse ou não devesse ser explanado para outros indivíduos. Por isso, era também uma escola iniciática em que o segredo era passado de boca a ouvido. Nós temos, de fato, pouquíssimos textos realmente de Pitágoras na atualidade. Em parte, porque a escola pitagórica sofreu um atentado, e ali na própria cidade de Crotona, onde ela era sediada, muitos indivíduos vieram a falecer, enfim, por um processo ali político da própria época. Por isso, também, né, se reforçou a própria questão do segredo, da manutenção dos conhecimentos matemáticos, místicos, esotéricos, ocultos, de forma mais velada para o público. Então, esta é uma das características que faz a escola de Pitágoras uma escola mais esotérica e mais mística. Outro elemento, e por fim, né, a própria mentepisicose. Mentepisicose é um termo tanto quanto antigo para a reencarnação. Diz-se que Pitágoras teria apreendido este termo do Egito, ou seja, ele teria propriamente recebido isso dos sábios egípcios quando ele passou ali cerca de 10 anos no Egito, veio, depois de sua formação na Grécia, retornando propriamente à Grécia depois de passar pela Pérsia e talvez de ter ido à própria Índia e traz esses conceitos que é o da reencarnação. Mas a mentepisicose, diferentemente da reencarnação mais kardecista, nós temos a ideia na mentepisicose de que o indivíduo pode reencarnar não apenas em outro ser humano numa vida futura, mas também numa planta, num animal, enfim, existe esta abertura por parte da mentepisicose. Seja como for, o conceito essencial de reencarnação que hoje muitas escolas iniciáticas, pensamentos iniciáticos e espiritualistas sustentam, já estava presente desde antes de Cristo, cinco, seis séculos antes de Cristo, fundamentando uma das bases do pensamento da escola pitagórica, que é uma escola iniciática que veio a influenciar a maçonaria, o rosacrucianismo, a teosofia e outros tantos movimentos iniciáticos, o martinismo, a cabala, enfim, e outras tantas visões. Vejamos que, do pensamento pitagórico, adveio a geometria sagrada, adveio a questão da harmonia das esferas e outros temas que certamente vamos retornar aqui em nosso canal. Digníssimos irmãos e irmãs, quem aqui vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Se você acha interessante este tipo de abordagem, acompanhe até o final, deixe aqui nos comentários as suas sugestões e certamente retomaremos estes assuntos. Paz profunda! Tchau! Tchau!